Olá mamães, bem-vinda ao canal para receber mais conteúdos como esse não deixa de se inscrever para me ajudar e deixar o seu like, vamos compartilhar coisas boas. Deixe o nome do seu futuro bebê aqui nos comentários. Ficarei feliz em saber, gatentante, caso já tentou de tudo e mesmo assim não conseguiu o seu tão sonhado positivo. Te convido a acessar o site que deixei na descrição do vídeo, já ajudou milhares de mulheres a engravidar por isso estou recomendando. Depois do vídeo confere lá. Por que ocorre o corrimento vaginal branco? A vagina saudável excreta uma descarga branca leitosa que pode mudar durante o ciclo menstrual. Enquanto não há cheiro e outros sintomas, tais como dor, coceira na área vaginal ou vermelhidão e inchaço, você não tem nenhum motivo para preocupação. De acordo com os médicos, essa descarga de uma cor branca leitosa é uma combinação de líquido, muco, e células. A função do corrimento esbranquiçado é proteger a vagina de irritações e infecções. O corrimento vaginal normal, não tem cheiro. A quantidade, consistência e cor do corrimento vaginal pode variar de uma cor clara e aquosa a uma descarga cremosa com um toque pegajoso. Primeira causa do corrimento branco uma delas é a ovulação. Durante a ovulação, o colo do útero produz muco que é de consistência e cor de clara de ovo. Isso ajuda o esperma a encontrar o óvulo para a concepção e pode sinalizar quando você está mais fértil. O aumento dos níveis de hormônio estrogênio aumenta esse fluxo. Este é também chamado de muco cervical clara de ovo. Este corrimento pegajoso esbranquiçado claro, cria o ambiente perfeito para engravidar. Se você ver que regularmente tem um corrimento branco leitoso cerca de 12 a 14 dias antes de seu período, este pode ser um sinal de que você está ovulando. Segunda causa, gravidez. Um sinal precoce da gravidez é um corrimento branco leitoso de sua vagina. Este tempo, você também pode notar manchas antes de seu período e ter cólicas abdominais, que são muitas vezes confundida com cólicas menstruais. O corrimento na gravidez ocorre porque as paredes vaginais engrossam em preparação para esse período. Durante todo o curso de sua gravidez, você vai provavelmente ter corrimento vaginal branco. Isso é completamente normal durante a gravidez. A secreção é causada pela membrana mucosa que é mais ativa durante a gestação. O corrimento branco geralmente começa a partir do segundo trimestre e gradualmente se torna mais espesso de acordo com que a gravidez avança. A finalidade desse corrimento cremoso e espesso é proteger você de uma infecção na vagina. Se você notar mudanças no cheiro do corrimento, ou se há alterações na cor, tais como do branco para marrom, verde ou amarelo, você deve conversar com seu ginecologista. No entanto, pequenas manchas durante o primeiro trimestre da gravidez podem ser normais. Terceira causa. Menopausa. Menopausa. As mulheres que estão na fase de perimenopausa, período em que antecede a menopausa, podem experimentar corrimento vaginal irregular. Isto é devido a alterações nos níveis hormonais e períodos irregulares. As mulheres na menopausa geralmente têm apenas um corrimento mínimo. Mais frequentemente, o corrimento vaginal amarelo-branco na menopausa é o resultado de uma infecção. Quarta causa. Estresse. Outra razão para ter um corrimento branco cremoso é estar sob estresse emocional ou psicológico. Embora não se sabe exatamente por que a secreção cremosa ocorre. Quinta causa. Vaginose bacteriana. Se o delicado equilíbrio das bactérias na vagina é interrompido, você pode desenvolver a vaginose bacteriana, que produz uma descarga leitosa com um forte odor. Pode haver uma série de razões para uma vaginose bacteriana, como o excesso de duchas vaginais e um grande número de parceiros sexuais. A vaginose bacteriana também pode produzir um corrimento cinza esbranquiçado, com um odor de peixe. Você pode ter uma grande quantidade de secreção e a infecção vaginal pode causar queimaduras. Espero que tenha gostado, fiquem com Deus! Obrigado! 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 Obrigado!